Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Acho que eu vou tomar um refrigerante espacial. Que? Não! Eu tenho chips vegetais, se você quiser ficar bem saudável. Não! Que? O cabo! Eu tô solto! Eu tô solto! Selfie espacial. Malibu, temos um problema. Pode falar. Especialista de missão Barbie. Permissão pra resgatar meu parceiro. Eu nunca perdi um boneco e não quero perder agora. Entendido? Entendido, Malibu. Já tô preparando a festa de aterrissagem no mar. Espera só pra ver as pinhatas. Acha com cuidado, Barbie. Por que que eu fui comer tanto salgadinho? Namorado, de volta ao cabo, Malibu. Entendido, Barbie. Retorne à missão Sparkle. Estamos na direção do alvo, Malibu. Missão Sparkle está de volta nos trilhos. Plantejulas espaciais. No espaço, ninguém te ouve gritar. De alegria! Vamos comemorar com sorvete. Malibu, temos outro problema. Estamos com uma missão de resgate pronta para partir. Lilu. ��다 arrematina e miseric scalesceira. blij忙. Peu. 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 Legenda Adriana Zanotto